A programação da conferência começou na sexta-feira e terminou no sábado à noite. O propósito da 49ª Conferência Distrital Amigos para Sempre foi reunir associados do Distrito 4640, apresentar números também. Nós tivemos uma grande surpresa, uma surpresa, além do imaginado realmente com o número de participações dos nossos rotarianos de todo o distrito. Hoje nós somos 106 clubes, mais 4 clubes satélites e todos eles representados aqui na nossa cidade. A conferência 2022-2013 acontece em Pato Branco, hoje é minha querida cidade, a cidade onde eu moro e eu que estou à frente dessa organização, desse distrito, neste ano rotário. E reconhecer os trabalhos e projetos realizados no período. Esse distrito que é o maior em número de associados da América do Sul, tivemos aí a criação de um novo clube, mais um clube satélite, mais novos associados. E com certeza, acredito muito nisso, graças ao nosso trabalho e a Deus, que nós vamos chegar a 3.100 associados, coisa nunca vista, nunca chegamos a esse número. E da Fundação Rotária, vamos chegar a 300 mil dólares de contribuição nesse ano rotário, que vai retornar para projetos nas comunidades onde tem clubes de rota. A intenção é, em breve, ampliar os associados. Estamos concluindo o quinto projeto de subsídio global. Os projetos têm, em média, 32 mil dólares de investimento, mais 25 projetos de 1.200 dólares que foram realizados. E além de todos os projetos que são realizados a nível local para as comunidades. Então, realmente, nós só temos motivos para comemorarmos.